O movimento, o movimento, o carinho que ali é feio E se vai beijando, beijando a minha boca Tirando a roupa, se você é a primeira vez E se vai rolar no sentimento, o movimento O carinho que ali é feio Casa de carnes, frigo, oceano Excelência em carnes, valeu pessoal Tamo junto Quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo E tudo em você é linda e queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração e força se abrir Quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo Tudo em você é linda e queima de desejo Tá com medo de amar, é Vai com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração e força se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolar no sentimento, o movimento E no carinho que ali é feio E vai beijando, beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolar no sentimento, o movimento E no carinho que ali é feio E no carinho que ali é feio Agradecer a beleza de todos Vamos encerrando E de todos poderosos Sucesso E sai a tensão que vem Pra nossa estrada que era em chão E tem poeira e barro tem Calma, limpo e presta atenção Você não vai se arrepender Pois a paisagem pode crer Mas é de babar Descalço sem se preocupar Se solte, venha pro sertão Sem trânsito, sem avião Descalço sem se preocupar Se solte, venha pro sertão Céu no chão parece estar Sem trânsito, sem avião Olha que saia desse asfalto e vem Pra nossa estrada que é de chão E tem poeira e barro tem Você não vai se arrepender Pois a paisagem pode crer Mas é de babar Descalço sem se preocupar Se solte, venha pro sertão Céu no chão parece estar Sem trânsito, sem avião Olha que saia desse asfalto e vem Pra nossa estrada que é de chão Sem trânsito, sem avião Abraçar a galera da Ondanet Bora Toninho Tô me encerrando, tocar a última, né? Tocar a última pra gente pegar o feijão E a gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu caminhão É roupa no chão A gente se torna como namorados E faz loucuras como amante Perguntou na dor e por quem eu saí Glorilowice É muito casal fingido Se ama E muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita Nosso jeito é amar O homem é se desapegado É muito casal fingido Se ama E muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita Nosso jeito é amar O homem é se desapegado E a gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo e minha mão É roupa no chão A gente se torna como namorados E faz loucuras como amante Perguntou na dor e por quem eu saí Mas nosso copo é sempre grande É muito casal fingido Se ama E muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita Nosso jeito é amar O homem é se desapegado É muito casal fingido Se ama E muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita Nosso jeito é amar O homem é se desapegado Oh, 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 oh Lorena Valls, valeu!